oi pessoal tudo bem aqui estamos nós o brinquedo hoje a gente vai dar um banho nele contar a historinha dele direitinho que como que aconteceu que a gente adquiriu ele é um cavalo bem mansinho bem dócil olha só é a pequena filmando e ele tá querendo cheirar ela gente o brinquedo foi o seguinte eu fiz um negócio aqui com um rapaz e ele ficou me devendo dinheiro e me ofereceu esse cavalo que disse que não tinha como pagar esse cavalo me pagar essa dívida daí eu falei não ele falou que tinha esse cavalo eu falei então traz ele aqui para mim ver gente quando ele chegou aqui com o cavalo que eu olhei ele é só o puro osso magrinho gente magro 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 e a conta era 1800 reais na época e aí quando eu olhei para o cavalo gente que eu vi que ele tava sendo maltratado eu fiquei com dó do do animal ele não vale 1800 reais mas eu vou ficar com ele eu vou pegar ele gente ele era só um osso sem brincadeira nenhuma cavalo maltratado mesmo sabe o que que é maltratado e aí eu peguei ele já peguei eu falei para o cara nem falei tá recebida a conta pode deixar o cavalo aí peguei ele já fui logo dar um banho nele fiz dei um vermífico para ele fiz um ADN nele e hoje ele tá aqui gente é uma benção brinquedo já tem vídeo da Fran aí com ele passeando aí ele é bom para marchar machador mesmo ele é um cavalinho curraleiro chamado aqui na nossa região chamado curraleiro um cavalinho simples não é de raça sabe mas é um cavalinho simples e bom para andar com machador de primeira viu só não é manga larga mas é machador e daí eu fui cuidando dele hoje ele tá assim gente ó nós estamos aqui em pleno verão tá tudo seco e vocês podem ver o brinquedo tá gordinho olha só aí ó tá liso gordinho gordinho e aos dois meses atrás ele sofreu um acidente gente sofreu um acidente tinha umas égo ali do vizinho aqui na frente da chácara e ele não é capado ele não é castrado ele é um cavalo inteiro e daí eu e a frente sangue fomos para a cidade quando eu cheguei que a gente desceu ali aquele morro ali que sobe para a cidade o primeiro morro a frente já viu ele que ela enxerga demais já viu ele ele não estava enganchado gente no arame enganchou e ficou lá estava com as pernas para cima enganchado no arame eu vi quando eu vi ele daquele jeito eu já desci do carro rápido com alicate na mão e já fui lá na eu passei aqui já cortei o arame gente cortei os quatro fios de arame para soltar ele queria demorar muito para soltar o arame tudo eu já peguei o alicate já cortei o fio de arame depois eu fui lá e emendei novamente e aí gente ele infeccionou as patas vocês vão ver aqui ó deixa eu mostrar para um pouco deixa levanta 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 olha só a gente espera para quem tá tá vendo ele machucou as patinhas dele gente que esse casco aqui gente caiu ele saiu todinho ó ele caiu agora que tá reconstituindo novamente tá vendo ele caiu que caiu esse pedaço aqui caiu gente do casco assim ó de tanto mas aí eu mediquei ele a gente achou que ele ia escapar né amor ele ficou um montão de dia gente deitado ali na da grama a gente nem colocava ele no pasto porque o pasto é o capim alto aí machucava sabe aí a gente deixou ele aqui no jardim da franque que ele não come as plantas não ele só come a grama e aí ele ficava mais deitado ali no pé de baixo do pé de coco e não aguentava ele ficou uns acho que mais de 15 dias gente só deitado e eu ia lá virava ele medicava ele até que ele foi se recuperando aos pouquinhos aí ele foi levantando depois de uns 15 dias ele foi levantando levantou e andava assim todo mas eu senti via que ele sentiu muita dor que ele colocava o pé do chão ele sentia muito dor e hoje eu tô aqui para contar a história dele e falar que ele é uma benção viu ele tá curadinho bom já tá correndo aí no pasto novamente e a gente gosta muito do brinquedo ele é um cavalo muito bom muito dócil e agora eu vou dar um banhozinho nele aqui se vocês quiserem ficar olhando a clina dele gente ó eu deixei crescer porque eu gosto dela baixinha eu voltei um dia baixinha só que o pessoal reclamou muito ela nossa mas você cortou a clina do brinquedo todinha não podia ter feito isso eu falei sabe vou ouvir o seguidor agora vou deixar ela crescer tá vendo gente aqui como ela tá grande e ela partiu bem no meio ele tá doido para dar um oi aí para você eu vou ligar a água agora e vou dar um banho nele que aqui tá muito quente ele ficou sumido gente pelo período eu não a gente nem mostrava ele que vocês perceberam mas a gente nem mostrava ele porque ele tava muito ruim eu achei que ele não ia escapar gente ele ficou tão magro quanto a vez que o rapaz chegou assim com ele mas é a gente tratou muito bem gente lá para você ver para você ver um banho vai tá recuperado vamos moiar o cabelo agora depois a gente fazer a escova progressiva passar um condicionador nesse cabelo dele Vou pegar um condicionador. Vou lá pegar um bom. Você é guerreiro. Outro cavalo de raça Só porque não tem escapado não. O cavalo de raça ele é mais pesadão. Lavando aqui gente O rabinho dele. E vamos hidratar. Está sujo. Gosta de rolar. Estão vendo aqui ele está todo? Muito. Quietinho. Quietinho. Eu levava ração na boca dele. Dava na boca dele. Vocês acreditam? Pensa no trabalho que deu. Mas é assim mesmo. Deus dá. É para a gente cuidar né. É nosso mas a gente tem que cuidar. Quietinho. Quietinho. Eu lavo até as patas dele. Ele é uma benção. Pessoal agora nós vamos passar um condicionador na crina viu. Vai ficar bem massinha. Mas depois a gente fazer um penteado aqui. Fazer umas tranças. Fazer um molho de coco. Isso. Um molho de coco. Olha só como ficou dez amor. Caraca. O cabelo encaracolado. Uh!! É isso. Cada day vamos ao mesmo. Para todo mundo. Mobileção. Tentamosi arna1 pediomees. Todos os outros temeinos. 4 p.m. enquanto o produto vai agindo ali no brinquedo vou mostrar a ração para vocês que a gente dá para ele ele gosta dessa aqui gente é a Procavalo que ela é da Supra Supra patrocina aí nosso vídeo aí ó a ração dos meus cavalos pessoal essa ração ela é muito boa ela é uma ração melassada tá vendo aqui eu vou mostrar para vocês ela é com melaço de cana e ela é mais cheirosa cana-de-açúcar cheirosa tanto ele já acostumou tanto com essa aqui gente que eu comprei uma sem melassa um dia desse ele não como vocês acreditam não gosta essa aqui é uma ração mais forte não a ração dá uma energia louca mas ele gosta dessa gente eu não vou comprar outra para ele não que ele gosta dessa então eu compro essa ele consome mais ou menos dois sacos desse aqui gente por mês que tá muito seco agora né na época do verãozão vocês dá uma olhada aí para vocês ver tá tudo seco já mudou totalmente o campo a pastagem aqui já tá seca então aqui eu dou essa ração para ele que é para complementar né gente tem uma palhinha seca ele come a ração balanceada então é só essa época que ele come dois pacotes desse mas quando o capim tá verdinho é só um por mês eu gasto em média de 140 reais cada um nos dois sacos de ração é e aí 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 E pronto gente finalizado o banho esse é o nosso vídeo de hoje se você gostou dê um joinha e compartilhe um abraço que Deus abençoe a todos